Babi vence a prova do fazendeiro de hoje. Babi conseguiu se destacar na prova e venceu a prova do fazendeiro. No começo da prova parecia que isso seria muito difícil, até porque Débora estava indo cada vez melhor na prova. Débora estava na frente de Babi e Ruivinha de Marte, mas por um erro, Débora acabou perdendo 100 pontos e acabou ficando de primeira, sendo a última da prova. Débora acabou sendo a última da prova, com menos pontos que Babi e Ruivinha de Marte. Babi e Ruivinha de Marte estavam indo muito bem na prova. Babi e Ruivinha acabaram empatando na prova do fazendeiro. Babi com 160 pontos e Ruivinha com 160 pontos também. A Débora com apenas 590 pontos. Na última fase das bolinhas do boleto, Débora não participou. Isso porque ela já estava desclassificada para ter bem menos pontos que Ruivinha e Babi. E a decisão ficou entre as duas. Ruivinha e Babi estavam empatadas. Babi já começou a fase da bolinha fazendo o primeiro gol de boleto bem rápido. Parecia que Ruivinha de Marte ia alcançar a Babi, mas Babi foi lá e fez mais dois gols de boleto. E Babi conseguiu vencer a prova do fazendeiro de hoje. Babi ficou muito feliz e emocionada por conseguir vencer a prova do fazendeiro de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Babi ter conseguido vencer a prova do fazendeiro. E amanhã a gente vai saber quem será o eliminado da fazenda 14. Até porque agora é uma eliminação dupla e dois peões podem ir embora da fazenda. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos da fazenda 14 para vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí E